E aí Barbieri, no seu texto, vai dividir as linguagens da seguinte forma, as linguagens de imagem, que aí ele cita, por exemplo, as ilustrações, a pintura, a fotografia. Depois ele fala das linguagens de temporalidade, como, por exemplo, a poesia e a narrativa. E a terceira divisão que ele traz das linguagens de imagem e temporalidade. E aí nós temos o cinema e o teatro. Nesse caso, percebam que os quadrinhos vão se apropriar dessas diversas expressões, dessas linguagens. E aí, nesse sentido, ele defende não uma linguagem dos quadrinhos, mas diversas linguagens. A própria complexidade da leitura dos quadrinhos, que eu posso ter um texto tipográfico, que apresenta uma informação, mas o visual apresenta uma outra. Talvez aqui alguns conheçam um quadrinho que saiu pela coleção de graphic novels da MSP, do Maurício de Souza, que é Jeremias Pelli. Então você tem uma narrativa que trata do preconceito étnico-racial. Você tem essa narrativa visível, você tem os balões de fala apresentando essas informações, mas as sombras contam uma outra narrativa, as sombras que aparecem nesse quadrinho. Então há uma cena, uma imagem nesse quadrinho, várias, tá? Mas uma delas que eu destaco é em que a família dos Jeremias está à mesa, depois de uma discussão acalorada, ligada a essa questão, e as sombras mostram outras informações de tristeza, raiva, ódio, etc. E é curioso observar que muitos leitores fizeram, passaram por esse quadrinho e não perceberam que você tinha uma outra narrativa sendo contada ali. Ou uma obra mais conhecida como Othman, do Alan Moore, que foi verdadeiramente revolucionária nos quadrinhos dos anos 80, e até hoje deixou sua marca, em que você tem uma narrativa principal, com todas as intenções do Alan Moore ali e dos desenhistas e tal, você tem ali uma intenção e você tem uma outra narrativa que se dá na pé de página, uma outra coisa que está sendo contada de uma banca de jornais, de um jovem, etc. Ou nos quadrinhos da MED, da famosa revista, do Magazine MED, que você tinha aquelas tiras marginais, aquela história contada às margens, sempre um toque de humor, humor gráfico, para lá de genial do Aragonês. Então, nesse sentido, os quadrinhos se apropriaram de expressões e procedimentos, como, por exemplo, dos enquadramentos, das angulações da fotografia, e aí um quadrinista mais experiente ele é capaz de fazer isso, ou em uma única imagem, como a fotografia não é capaz de fazer, ou criar uma sequencialidade. Por exemplo, no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, lá dos anos 80, que também foi um quadrinho revolucionário, você tem uma página que tem a narrativa da morte dos pais do Bruce Wayne, que viria a se tornar o Batman no futuro. Nessa sequência, o criminoso que assalta a família Wayne, ele arranca as joias com o seu braço, e olha a narrativa sequencial, como é que isso se dá. As joias são arrancadas, foca-se na imagem da mão do criminoso, e aí, não vou colocar a imagem toda, por uma questão de tempo, esse colar de pérolas se rompe, e aí você vai focando o colar e o rosto do criminoso, e as pérolas vão caindo no chão, e se espalhando. Isso foi tão bem elaborado na época, que foi para o cinema. Várias adaptações começaram a utilizar esse recurso, até de forma exaustiva, sem o mesmo impacto. Então vejam o que os quadrinhos são capazes de fazer, e influenciar também, influenciando outros suportes. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMS, é no Nupack. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho